Olá, queridos após o Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui a sua mão poderosíssima tem nos ajudado, tem nos erguido, tem nos conduzido e o nosso coração está feliz, alegre, regozijante por causa disso. Glórias a Deus, queridos, olha só, estamos entrando para o nosso momento de fé, nosso momento de edificação, nosso momento de agradecimento e fortalecimento na presença do nosso Deus. E eu quero começar lhe falando uma coisa, dias melhores virão, creia, Deus Ele é justo, às vezes a gente está com um peso tão grande nas costas, Às vezes a gente está dentro de uma situação tão terrível que a gente pensa que vai morrer lá, não é verdade? A gente pensa que não vai conseguir prosseguir, que não vai ver um amanhã, que não vai ver um dia seguinte, que não vai ver um novo tempo, uma nova história, isso daqui é só para as outras pessoas, não é desse jeito, né? Às vezes assim você fala, não, isso daí é só para os outros, para mim isso não acontece, na minha vida isso não chega, na minha história isso não se realiza. Olha o que Deus Ele fala para você nesta hora, dias melhores virão, declara aí nos comentários se você crê nessa palavra, dias melhores virão, dias melhores virão, e aquilo que outrora era lágrima na tua vida vai se transformar em largos sorrisos para a glória de Deus, o que era humilhação vai ser transformado em dupla honra. Toma posse aí desta palavra em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo de número 27. Então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu quero que você entenda que alguns versículos antes, eles vão chegar em um lugar chamado Mara, onde só tinha uma fonte ainda era amarga, e que se não fosse a misericórdia de Deus, eles teriam morrido de sede, ou seja, é um momento de grande pressão, é um momento de grande necessidade, é um momento de grandes aflições, mas olha aqui, depois que eles passam por esta situação e recebem um grande agir de Deus, eles encontram uma outra terra com doze fontes de águas e setenta palmeiras, e eles se acampam junto às águas. Você está entendendo? Olha aqui, Deus permitiu uma situação bem estreitinha, bem complicada, para que eles pudessem ver o grande agir de Deus, e depois que essa situação passou, uma situação melhor chegou. Papai está dizendo assim, está nos dias difíceis, né? Está nos dias complicados, mas aquieta o teu coração, que você vai ver o agir de Deus aí neste lugar. E esses dias passarão, e dias melhores chegarão na tua vida, dias melhores chegarão na tua casa, dias melhores chegarão na tua vida financeira, dias melhores chegarão na tua vida ministerial. Levanta aí a tua cabeça, para a glória do nome do Senhor, porque olha aqui, o teu Deus, ele é justo, e ele está dizendo, passa pelo estreito agora, passa pelo lugar apertado agora, passa pelo lugar de dificuldade agora, porque nele você vai provar o grande agir de Deus, e daqui pouquinho, o Senhor te leva para lugares que você nunca imaginou estar. Você vai olhar e vai dizer, olha só, quem diria, não tinha o que comer, e olha o banquete que está aqui na mesa. Olha só, não tinha o que vestir, olha a roupa de linho fino que eu estou usando, não tinha o que calçar, olha a sandália que está no pé, olha que Deus está falando para a gente que está passando estreito. Você vai passar, vai ver o agir de Deus, e daqui pouquinho, Deus vai te colocar em lugares, se você vai olhar para trás, não vai acreditar. Não tinha o que beber, a água que encontrou era amarga, e agora tem doze fontes à sua disposição, vai ser assim na tua vida, aquieta o teu coração, confia no Senhor, porque Deus está mudando a tua história. Se você crer, toma posse, recebe e entende que é para você, já confirma aí nos comentários que é o teu. Amém? Amém, queridos, vamos orar em nome de Jesus? Coloca aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, vamos orar juntos, e eu creio que grandes coisas fará o Senhor. Você ora daí, eu oro daqui, e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bem dizer, e não te aceitar o santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, obrigado pelo estômago das misericórdias, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos desampara. Os momentos difíceis, eles vêm, e o Senhor até permite, mas nele nós vemos o teu grande cuidado, o teu grande agir. E Deus, a recompensa está lá na frente, Pai. E grandes coisas, eu sei que o Senhor já tem reservado. Dias melhores chegarão na tua vida, dias melhores você viverá. Em nome de Jesus, se você acredita uma posse dessa palavra, entende que é para o teu coração, já confirma aí nos comentários que é o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Não é inscrito no canal, YouTube Natália Leandro, meu canal. Se inscreva e vem fazer parte dessa família linda. E eu já te espero, tá certo? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém?